Vamos lá, um pedacinho de ramal liso aqui, ó, mas ainda tá escuro o dia, ó o barro aqui, isso aqui não é 319 ainda mesmo, isso aqui é um ramalzinho aqui no interior de Presidente Figueiredo, ele tá passando aqui. Um pedacinho nós vamos mostrar aqui. A altura dessas árvores. Onde tem buritizeiro, tem que? Água. Tem um garapé, a cor mais linda. Esse garapé aqui passa lá atrás da casa do meu primo. Bem fresquinha, a cor mais boa. Muito top. Vamos tá, minha gente, então. Até mais. Vamos que vamos. Olha aqui, ó. Você ia trepando pra pegar açaí, ó. Ó, pra vocês verem, ó. Olha lá, não tá ônibus não, ó. Imagina, trepar assim. Tá trepa bem. Aí, ó. Ó o açaí, ó. Esse é o primo da André, o Zé Carlos. Homem do açaí, ó. Ali vem com cacho, ó. Show de bola. Ali, ó. Olha aí, cara. Vira pra cá, Zé, ó. Vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá. Não, não vem lá, o açaí. Olha lá. Olha ali. Aí. Aí. Não, aí perto de baixo. Deixa eu ver pra trás aqui. Olha como é que é o açaí, gente. É pra quem não conhece, aí no sul, ó. Esse aqui é o... O senhor é o? O Joaquim. O senhor Joaquim e o Zé Carlos, ó. Primo da Andréia, ó. Primo da Andréia. Esse aqui é casaco, a prima da Andréia. Ó. Então tá bem, amor. Agricultura familiar. O homem subindo no pé do açaí de novo, ó. Aí, ó. Olha lá, ó. É muito bom tomar um açaí singelado. Ali, ó. Caixinho. Olha ali por ali, eu acho. Tem queimadura. Eu vou no... Tito de limão. De limão. Desce aí, ó. Eu gosto de limão. Esse bateu da noção. Não, não. Se abram o queimou. Ô Andréia. Pega aí, Andréia. Olha o enorme. Meu Deus do céu. Ah, esse aqui é o verde, Zé Carlos. Nossa. Olha o açaízinho, ó. Olha o açaízinho. Qual é, esse açaí aqui, o boi? Sangue de boi? Sim É O BRS Pará Um meio de um Pará Aí André Olha aí, gostado Como é que sobe o pé da saizeira Olha aí Quantos anos tu tá, né, Carlos? 51 Mas tu trepa bem ainda, né Meu Deus do céu Isso aí eu vou tirar, meu Deus Fazendo propaganda do Zé Carlos Não te emociona, Zé Carlos Não te emociona Não é pra tirar nada, cara Eu tô falando o pé do saizeiro Tu que já vem com malícia Olha aqui a vassoura de bruxa Tem, mano, acabou Esse aqui é erva de passarinho Esses pés aqui Eles são resistentes Ele bota uma maneia Eu não sei, olha lá É uma maneia, ó Tem Como é que é o nome? Pecunha Pecunha É, tem um nome, olha Pecunha Eu vou pegar essa aqui também Um sequinho Ali perto da Da chiqueira da esporta Dentro desse Olha que cheio de bola, cara É, né, dá sempre aí que ele bota lá junto dos outros lá Olha lá Que bonito E já bota lá Diferente, né? Aí, cara Toma Chega de vídeo Aí, ó Muitas desbolinhas aqui, André Meu Deus Olha Vê se tu tá fazendo certo É tirar as bolinhas daqui Vê se tu tá fazendo certo Vê se tu tá fazendo certo Vê se tu tá fazendo isso Vê se tu tá fazendo isso Vê se tu tá vendo Vê se tu tá fazendo isso Vê se tu tá fazendo isso Ela ficou rápida Nossa aí A máquina de bater é saída E ela tá bom Tá ligando assim Show de bola Aqui tem um açaizal ali, ó Ali pra trás, ali Perdi aqui, ó Já começou a bater o açaí aqui, ó Aqui chama bater o açaí, ó Aqui, ó Vocês tem noção o que é o açaí verdadeiro? O açaí bateu Aqui o açaí bateu Aqui o açaí puro Não tem mistura nenhuma, ó É puro Depois eu vou mostrar, eu tô tomando um açaí desse aí, purinho O que é o meu sítio? Sítio Seis Irmãos No sítio Seis Irmãos Aqui Presidente Figueiredo Presidente Figueiredo Presidente Figueiredo Na Amazônia Na Amazônia O proprietário do sítio é esse homem ali, ó José Carlos É primo da Andréia Olha aqui Olha aqui Veio mais lindo Olha aqui É o canal Andarengo Mostrando pra vocês Como é que se faz o açaí verdadeiro É verdadeiro, se bate o açaí verdadeiro. E aí, tirando o caroço da açaí, ó, açaí o caroço saindo. A semente, ó, esse é o processo de coar o açaí, ó. Aí, ó, puríssimo, só para coar, para tirar o poelhinho, ó, daquela areia. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Como é que estamos? Aqui é o canal Andarengo, João e Andréa. Estamos saindo aqui de um sítio em Presidente Figueiredo, no meio do mato, aqui no meio da selva. O Zemo aqui é um amigo e primo da Andréa, um sítio maravilhoso, frio à noite, mas muito top. Estamos partindo rumo ao Manaus agora. Ontem nós fizemos aquela filmagem da colheita do açaí. Aí ele colheu o açaí, bateu o açaí, fez o suco para nós, né? E hoje nós tomamos o verdadeiro suco de açaí, tirado na hora, né, João Carlos? Tirado, batido. Bate. Muito maravilhoso mesmo. Aí jantamos com eles. Revi uma prima que há muitos anos eu não via. Eu acredito que tenha uns 40 anos que eu não a via. A revi ontem. E estou muito satisfeita por ter encontrado ela novamente. É isso aí, seu João? É isso aí, ó. Agora eu vou montar um pouquinho do mato aqui até chegar na estrada principal, para você ter noção do que é a Amazônia, em plena selva mesmo. Amazônia na sua plenitude, né? Aqui é mata nativa, ainda não é mexida. Aí, ó. É a realidade da mata nossa. A estela fica um pouco escura. Ainda é de manhã, ainda é seis horas, eu acho. Seis e meia da manhã. Então fica um pouco escuro mesmo. Tem que bater de mim. Tchau, tchau.